Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive no mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou no céu A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou De um pesadelo De um pesadelo De um pesadelo A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou De um pesadelo De um pesadelo A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou De um pesadelo Um beijo Um beijo, meu céu Uma casa imperfeita Ainda queres morar Em mim Mesmo eu sendo Uma casa cheia De defeito Ainda queres ficar Aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa É fraca Estrutura É pouca Pra você morar Mas pode mexer Na estrutura Amplir o ambiente Com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Reforma a casa Espírito Santo Comece essa obra Tu és o meu construtor Diretura tudo o que é velho Tira tudo o que é velho Clareia a casa Já deixe a porta Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça a porta aberta E faça a porta aberta Trabalha a porta aberta Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisar Se precisar Fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém. Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Ele está enviando consolo 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 Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Oh, não Não deixe a esperança em você morrer Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande é Eu sou falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Eu não sou o que devia ser O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu 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 Deus, a minha alma está abatida aqui dentro de mim Deus, eu já não sinto calma E essa dor na alma Ai é tão ruim Vem cuidar de mim Em tantas portas Em tantas portas que bati O tempo deixou O tempo deixou E só me machucou Cura as feridas Passa Passa teu bálsamo Vai cicatrizar Vai cicatrizar Com teu bálsamo vem me curar Com teu bálsamo vem me curar Filho, já estou chegando Filho, já estou chegando Tua voz estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Filho, já estou chegando Tua voz estou escutando Tua voz estou escutando Tua voz estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Filho, já estou chegando Por isso eu vim pra te ajudar Tua voz estou escutando Vim te ajudar Vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, tua voz de choro me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Vim pra te ajudar Vim pra te ajudar É, ouvi você falando em desistir Que não tem forças para prosseguir Que a jornada é difícil demais E que não é capaz de conseguir Mas saiba filho que eu sou o seu dom Te escolhi, te capacitei A tua oração subiu ao trumbo E pra agir eu já me levantei A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou azir Na ansiedade, filho meu, não afeta Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas me adoro que o resto eu faço Faça a minha obra que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa Te acalma e descansa Pra esse deserto tenho a provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa A tua aprovação pra mim é nada Desse deserto tenho provisão Estou entrando agora no processo Então acalme o teu coração Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou agir Na ansiedade, filho meu, não afeta Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas me adoro que o resto eu faço Faça a minha obra que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Te acalma e descansa Acalme o teu coração Te acalma e descansa Estou no controle da situação Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Lá esse deserto tem uma provisão Te acalma e descansa o teu coração Te acalma e descansa Te acalma e descansa Aquele brilho dos teus olhos Teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes, sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo, ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Que Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Ah, se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Não, como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair E é só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz Ressuscitar Deus está contigo Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Em teus pés me rendo Em teus pés me rendo Pai, eu amo Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso é vida em mim Quero ir mais fundo 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 Tudo leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tua majestade é real Tua voz em cor em meu ser Tua luz em cor em meu ser Tua luz em cor em meu ser Tua luz em cor em meu ser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto